Recentemente, a Anvisa aprovou a venda da melatonina no Brasil, um suplemento que está se tornando cada vez mais popular. Será que você também deve tomar melatonina? Eu vou explicar isso no vídeo de hoje. Olá, seja muito bem-vindo a Sou Saúde, o seu espaço para viver mais e viver melhor. E no vídeo de hoje eu vou falar tudo sobre a melatonina, esse hormônio que é produzido pelo cérebro e que é tão importante para a nossa saúde. Então, desde já, eu já peço que você se inscreva aí no nosso canal e também deixe o seu like para que mais pessoas recebam esse vídeo. Eu vou começar o vídeo de hoje falando sobre o que é a melatonina. A melatonina é um hormônio produzido naturalmente pelo nosso organismo, principalmente pela glândula pineal que fica localizada lá dentro do nosso cérebro. A melatonina é conhecida por ajudar a regular o ritmo circadiano, também chamado de relógio biológico, que é o ciclo natural do corpo de sono e vigília. Como é que a melatonina é produzida? Bom, a produção de melatonina é estimulada pela escuridão e é inibida pela luz, o que significa que o corpo produz muito mais melatonina à noite e menos melatonina durante o dia. Isso ajuda a regular o sono e a vigília e também influencia uma série de processos biológicos, como o controle da temperatura corporal, da nossa pressão arterial e também da função do nosso sistema de defesa. Quais são os efeitos da melatonina no nosso corpo? Bom, além da sua função tão importante de controlar o relógio biológico, ela tem uma propriedade importantíssima como antioxidante e anti-inflamatório. Ela ajuda a combater os radicais livres e evitar o envelhecimento precoce. Eu queria falar para vocês agora dos sete efeitos principais que a melatonina tem no nosso corpo. O primeiro, eu já falei, é a regulação do relógio biológico e tudo do nosso corpo depende do relógio biológico. O controle da temperatura, o controle da pressão, o funcionamento dos órgãos, a secreção dos hormônios e até o funcionamento da nossa imunidade. A melatonina também melhora a qualidade do nosso sono e por isso que ela é frequentemente usada como um suplemento para ajudar pessoas que têm insônia. Ela ajuda a diminuir o tempo que leva para você adormecer e aumenta também a duração e a qualidade do seu sono. Ela tem uma propriedade também muito importante como antioxidante, combatendo radicais livres que causam danos às nossas células e ao nosso DNA e dessa forma, então, ela ajuda a prevenir uma série de doenças. Ela também tem um efeito importante regulando a nossa pressão arterial, porque ela tem um efeito dilatador dos nossos vasos sanguíneos. Além disso, ela tem um papel importante influenciando a função do nosso sistema imunológico, ajudando a prevenir infecções e doenças que sejam pioradas, né, pela má funcionamento do sistema imunológico. Ela tem um efeito também importante no metabolismo, incluindo a regulação do nosso apetite, né, da nossa ingestão alimentar e também do nosso peso corporal. A melatonina, por último, gente, ela ajuda a baixar os seus níveis de estresse, porque ela tem um efeito contrário ao do hormônio do estresse chamado cortisol. Agora, se você está se perguntando como é que eu faço para aumentar naturalmente esse potente hormônio na minha vida, bom, primeira dica é tome bastante sol durante o dia, passe bastante tempo ao ar livre, seu cérebro vai receber muita luz através dos olhos e vai conseguir diferenciar melhor o que é dia e o que é noite. No final do dia, relaxe. Você tem que baixar os seus níveis do cortisol, então, cria aquele ritual de relaxamento quando você chega no final do seu dia. Também diminua as luzes da sua casa, diminua a quantidade de luzes acesas, diminua o brilho das telas, deixe o seu quarto bem escuro, para que você produza o máximo de melatonina possível no período da noite. E também uma outra dica que pouca gente sabe, alguns medicamentos atrapalham a produção natural da melatonina, inclusive anti-inflamatórios, muitos medicamentos para dormir, o álcool, o cigarro e até alguns antidepressivos. Como é que você vai saber se você está com alguma deficiência de melatonina? Eu vou te dar aqui algumas dicas. Primeiro lugar, o seu sono vai ser um sono agitado, leve, interrompido, com poucos sonhos, um sono de baixa qualidade. Possivelmente também você vai estar com aquele olhar cansado, aquela aparência de cansaço, de esgotamento físico e mental. Outro sintoma é o envelhecimento precoce, especialmente surgimento de cabelos brancos precocemente, e também problemas de imunidade com infecções frequentes. Então esses são alguns sinais que mostram que talvez o seu corpo esteja sofrendo com a falta de melatonina. Doutor, mas tem algum exame que eu posso fazer para dosar a quantidade de melatonina? Tem sim. Existe a dosagem de melatonina na saliva e na urina. Porém, esses exames são caros e pouco disponíveis. Poucos laboratórios fazem esse tipo de exame. São laboratórios bastante especializados. Então, na prática, a melhor forma de determinar se você está com ou sem melatonina é pela sua clínica, é pela qualidade do seu sono. Se você está dormindo de forma muito ruim, provavelmente você já está com a melatonina baixa. Agora, tem benefícios na suplementação? Tem sim, e tem vários. Primeiro, restauração do ciclo natural do sono, o efeito antioxidante que eu falei, a melhora da imunidade, ela tem o papel de evitar o jet lag em viagens internacionais, tem um papel anti-câncer, atenuação da velocidade do seu envelhecimento, tem um efeito antidepressivo, ajuda a regular o seu apetite, otimiza também a função de outros hormônios do corpo, como os da tireoide, por exemplo. Então, são muitas as possibilidades de uso. A gente acaba usando a melatonina para homens e mulheres que estão com hormônios baixos, a gente acaba usando em pessoas que estão com a imunidade baixa, ou que têm doenças auto-imunes, ou estão usando corticoides. Pessoas com câncer, a gente acaba usando até melatonina em altas doses, chegando de 20 até 60 miligramas, porque ela tem um efeito anti-câncer. Ela também é usada em pessoas com síndrome pós-COVID, cansaço crônico, fadiga crônica, pessoas com disfunções da tireoide, pessoas que têm um problema de visão chamado degeneração macular, a melatonina pode usar. E a gente também acaba usando em pessoas que têm obesidade, apneia do sono, que estão dormindo com uma qualidade de sono muito ruim. A melatonina também tem um papel na melhora do sono, e também, dessa forma, ela vai retardar a progressão ou o surgimento de doenças neurodegenerativas, como as demências, por exemplo. Eu também gosto de usar em pessoas com mais de 60 anos, porque a partir dos 60 anos a gente produz um décimo da melatonina que a gente produzia naturalmente, e também pessoas com doenças cardíacas, porque ela tem um papel anti-inflamatório e antioxidante na parte dos vasos sanguíneos e do colesterol. Como é que a gente toma? O ideal é você tomar à noite, uma dose imediatamente antes de dormir, no máximo, eu diria, 23 horas. Então, no máximo, 11 horas da noite, porque senão depois você pode atrasar o seu relógio biológico. A dosagem da melatonina é muito individualizada. Tem pessoas que usam 1 miligrama, 2, 3, 5, 10 ou até mais. E tem gente até que usa doses bem menores, como 200 microgramas, por exemplo. Então, geralmente, o mais comum é tomar de 1 a 3 miligramas de melatonina antes de dormir. Agora você deve estar se perguntando, e eu, doutor, será que eu tenho que tomar melatonina também? Olha, se você passou dos 40, se você tem alguns desses sinais que eu falei de falta de melatonina, se você está com uma qualidade de sono ruim, tem sentido o envelhecimento chegando mais precocemente, eu acredito, sim, que a higiene do sono, estimular a produção natural de melatonina é importante e você também poderia ajudar com a suplementação. Assim como a gente suplementa o hormônio da tireoide, vitamina D e outros hormônios quando eles estão em falta, a suplementação de melatonina também é importante para a sua saúde. Agora, eu recomendo que se você quiser uma orientação mais personalizada, saber a dose exata, e se de fato você vai se beneficiar ou não da melatonina, que você agende uma consulta médica, o médico vai conhecer você, vai conversar com você e vai prescrever a melhor dosagem para a sua saúde. Combinado? Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, tenho certeza que você deve ter aprendido coisas novas, mas se você ainda ficou com alguma pergunta, não esqueça de deixar aí nos nossos comentários. Então escreve ali nos comentários as suas dúvidas que a gente vai ter um prazer em responder vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.